Canoeiro 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 Deus te leva em paz Esse mar de meu moeiro Tem festidade e vem da paz Eu desenho o dia inteiro Que traz pra frente Que frente e pra trás Nunca é demais O mesmo Deus que te leva Te traz Vai canoeiro pescar Pois o teu pão vem do mar A luz da lua Ilumina o teu caminho E o vento sopra A favor Dos lados do nosso amor A fé em Deus jamais Te deixará sozinho A casa Vou enfeitar Vestido branco engomar Tô te esperando Quando o dia clarear Ninguém Desarpe o laço Que Deus dá Ninguém Consegue Desatar Canoeiro Canoeiro Deus te leva em paz Esse mar de meu moeiro Tem festidade e vem da paz Eu desenho o dia inteiro Que traz pra frente De frente e pra trás Que nunca é demais O mesmo Deus que te leva Te traz Vai canoeiro Vai canoeiro pescar Pois o teu pão Vem do mar A luz da lua Ilumina O teu caminho E o vento sopra A favor Dos lados Do nosso amor A fé em Deus Jamais te deixará Sozinho A casa vou enfeitar Vestido branco Vestido branco engomar Tô te esperando Quando o dia clarear Ninguém Desarpe o laço Que Deus dá Ninguém Consegue Desatar Canoeiro Canoeiro Deus te leva em paz Esse mar de meu moeiro Tem festidade e vem da paz Eu desenho o dia inteiro Que traz pra frente De frente e pra trás Que nunca é demais O mesmo Deus que te leva Te traz Canoeiro Canoeiro Deus te leva em paz Esse mar de meu moeiro Tem festidade e vem da paz Eu desenho o dia inteiro Que traz pra frente De frente e pra trás Que nunca é demais O mesmo Deus que te leva Te traz Canoeiro Canoeiro Deus te leva em paz Esse mar de meu moeiro Tem festidade e vem da paz Eu desenho o dia inteiro Que traz pra frente De frente e pra trás Que nunca é demais O mesmo Deus que te leva Te traz Canoeiro Canoeiro Deus te leva em paz Esse mar de meu moeiro Tem festidade e vem da paz Eu desenho o dia inteiro Eu desenho o dia inteiro Que traz pra frente De frente e pra trás Que nunca é demais O mesmo Deus que te leva Te traz Canoeiro 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 Deus te leva em paz Esse mar de meu moeiro Tem festidade e vem da paz Que nunca é demais O mesmo Deus que te leva Te traz Canoeiro 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 Canoeiro